E aí, camboa de YouTube, tranquilo? Rolezinho aí, Marieta Bom, já pra começar eu queria agradecer a Chocose e a Chocosa A vinda deles pra cá, pra Atlanta Chocose, Chocosa, muito obrigado aí A presença de vocês foi muito massa, véi A gente curtiu aí o que mais a gente podia ter curtido Pena que uma semana não deu Tinha muito mais coisa pra gente fazer A gente tentou fazer o máximo possível Mas é isso aí Vamos ver se na próxima a gente curte mais Se programa melhor e curte mais Obrigadão mesmo a vocês Vocês são 10 Sempre que precisar vir a porta tá aberta Com certeza E espero que a viagem de vocês seja um sucesso Tá, porque a gente tá curtindo muito, cara Curtindo muito mesmo Valeu E é isso aí Vamos lá, né Rolezinho Como eu disse a vocês O ronco da moto Não dá pra ter noção pelo vídeo O Chocoso mesmo ficou impressionado Falei, porra, véi No vídeo não é isso aí não, véi O vídeo nem parece Que é esse ronco todo, véi O ronco é muito bonito, cara O ronco é muito bonito, bicho É totalmente diferente do que a gente escuta no vídeo É foda, bicho Totalmente diferente Foda, Foda, Foda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, filho. Vai do caminhão aí. Um pouquinho de emoção aí pra vocês, mas tá bom. Não pode andar assim o tempo todo não, que é bronca. Beleza? Ainda mais que a minha moto, eu tava pesquisando, ela agora é a única no mundo com esse escape aí. Única. Primeiro que quem fez foi Brian Fuller. Então, galera, o design foi meu. O design foi meu. E ele executou só o trabalho. Ele só fez a execução do trabalho. O design foi meu. A gente discutiu várias vezes como é que poderia ter sido feito, entendeu? Então... Foi bom. Porque é um cara que... Super inteligente. O cara tem estrutura. É um cara que... Não é porque ele é da televisão, porque ele é isso, porque ele é aquilo não. Famoso não. É porque realmente o cara sabe o que... O que faz, entendeu? Então... Ele, por esse motivo... Eu tentei fazer com outros, mas os caras não tinham... Não tinham competência. Não sabia por onde começar. Não sabia como fazer. Porque... Não existe um modelo que você... Na... 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 No... Google... Que a gente possa enxergar e ver... A... Como ele realmente é... O escapamento, entendeu? Então... Nós tiramos por uma visão... Meio que... Só assim... Parcial... Do MotoGP. Porque até mesmo pra você ver... Na moto assim... Não tem muita... Muitos detalhes. Se você puxar aí no... No Google... Aí a marra do Valentino Rossi... Você vai ver que não tem muita visão. Você não tem muita... Muita... Você bota lá... Escapamento do MotoGP Valentino Rossi e... Não dá pra ter uma noção, velho. Porra, que trânsito é esse, bicho? Tá louco, velho. Então não dá pra gente ter uma... Uma noção exata do que pode ser, velho. Não dá pra gente ter uma noção, velho. Isso, velho. Tá dizendo isso, velho. A milha doce... A milha doce. Ah, é assim... É assim... É assim... A milha doce... É assim... A milha doce... É assim... É legal... É uma tria doce... Ah, e aí? Ficou na minha... Então, velho, é isso, bicho. Aí eu tava concentrado falando com vocês, aí ele me tirou um pouco a atenção. Mas é isso, velho, você vai tentando achar os modelos, as coisas que você quer na internet. Eu, pelo menos, quando eu quero fazer alguma coisa, bicho, eu não fico perguntando a ninguém, não. Eu vou lá, pesquiso na internet, eu faço lá muitas pesquisas na internet pra poder chegar aonde eu quero. Houve alguma coisa aí na frente, velho, acidente, alguma coisa, bicho. Não é normal, velho. Bom, galera, eu vou parar o vídeo aqui, senão fica aqueles vídeos muito compridos, chatos, porque a gente tá num acidente aqui, velho. Não sei o que é que aconteceu aí na frente, provavelmente é acidente mesmo, porque tá totalmente parado. Isso aqui não é normal ficar desse jeito, não. Entendeu? Não é normal ficar desse jeito. Então, até o próximo vídeo, valeu aí pela participação no canal, o pessoal que tá se inscrevendo novo no canal. Espero que a galera nova que venha aí pro canal, vá assistir os vídeos mais antigos, porque... Pra mim poder conhecer melhor, entendeu? E você poder comentar melhor o que há.